Mas, Mayla, eu segui porque é fã, eu segui porque é fã, a fã foi lá, falou assim, segue meu Instagram, na hora eu fiquei sem graça, como que eu vou falar? Não, não vou seguir, não vou seguir. Para disso aí. Segui, pegou, seguiu, ainda mandou mensagem ainda no direct, nossa, como que você é um artista atencioso, faz isso com todos os machos que te chamam? Porque o que tem de seguidor homem, cueca, não tá escrito. Aí dela, porque ela é toda lindona, você foi, seguiu, foi toda atenciosa. Foi diferente, ela tirou foto comigo, aí tirou foto, reconheceu, na hora que tirou foto, ela falou assim, segue meu Instagram. Marlon, cada lugar que você para, um seguidor tira foto, por que você não segue de volta? Porque ninguém fica pedindo para me seguir. Já teve um monte de gente, um monte, se você é para o direct, tinha um monte de gente. Não, mas no direct, eu estava com a pessoa, tirou foto, aí por causa disso, você já quer ir embora para casa? Não quero mais, você mete o louco, você gosta de tudo no certo pelo certo. Mano, ela está em São Paulo, não é? Eu estou que se foda, pode estar na Bahia. Você gosta do certo pelo certo, né? Andar certinho. Mas na hora que eu pego uma bucha tua, aí eu tenho que engolir. Não quero, pode, pode já fechar o chequeiro e não me embora. Mas vai embora, ela vai viajar amanhã. Eu não quero mais viajar, não estou aqui. E você não vai viajar. Mano, ela vai para fora do Brasil amanhã. Você se foda. Você se foda, porque aí de mim se eu seguir macho. Mano do céu. Mano. Não é normal, velho. O que você vai fazer, mano? Eu já falei, você é surdo? Eu quero ir embora. O que você vai fazer? Eu quero ir embora. Você não respondeu, a mulher, bonitinho, bonitinho. Agora a gente vai embora para casa, porque aqui eu estou no hotel. Aqui eu tenho que me comprar. Você vai deixar de ir para Dubai? Eu não quero ir para a minha casa. Você vai deixar de ir para Dubai? Não vai mais para Dubai. Não quero ir, não tem que me segurar. Não vai para Dubai mais? Não, não. Os passaportes no jeito. Tudo bonitinho. Mala feita. Não vamos mais para Dubai. É isso? Nós não vamos mais. Não, não vamos. No maior prédio do mundo, no Burkhalifa. Tem o Burkhalifa lá. Eu fechei passeio no Burkhalifa. Fechei lá, na Mia Khalifa. Fechei o passeio. Fechei passeio de cabelo no deserto. Fechei passeio para a gente ir na Gucci. Para comprar a bolsa para você no maior shopping do mundo. Aí por causa do bagulho de fã, você não vai ir mais para Dubai, mano? Todo mundo tem o sonho de ir para Dubai. Você não vai para Dubai? Tá bom, mano. Fechei para você também para conhecer a Calvin Klein, Dubai. Estava vendo apartamento para a gente ficar lá por ao menos uns dois meses. Então, guarda os passaportes lá também. Guarda os passaportes. Guarda aí. Coloca aí na bolsa para não perder. Coloca aí dentro. Entendeu? Antes de ir, agora à noite, tem um shopping aqui, internacional. Já ia comprar um sapato para você ir produzida. Tudo bonitinho. Tá bom fazer o que? Vamos embora. Fecha aqui. Aperta aqui para não ficar vazando, tá? Está certo. Eu errei. Agora eu tenho que pagar pelo meu erro mesmo. Nossa, como que eu sou vacilão? Meu Deus. Espera aí. Ai, Deus do céu. Vou pegar aqui essa coisa. É fácil não, viu? Vê se tem dentro do banheiro a minha estufa de dente e ficou dentro do banheiro. Pega lá, faz um favor. Vamos embora, cara. Pega lá, faz um favor. Eu vou pegar aqui. Eu pego. Onde que eu guardo essas coisas? Pode colocar dentro da sua bolsa? Pode deixar aí. Você vai guardar? Dá aqui o seu passaporte. Dá os passaportes para eu guardar? Vamos, 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 que a gente tá... Senão ela vai chegar muito tarde em casa. Eu tenho que me aprender mesmo. Eu tenho que parar de ficar tratando os fãs bem. A gente vai para Dubai. A gente vai. Oi? Só que você não fala comigo. E quando a gente chegar, eu não... Não, senhor, a gente não vai, não. A gente vai. Não, vamos guardar as coisas. E quem der sentido sou eu. Não, a gente não vai para Dubai. A gente vai. Daqui... A gente vai. Por que que a gente vai? Porque eu quero ir. E quando eu voltar, nós conversamos sobre esse assunto. Até lá, você não rela em mim, não fala comigo, mas a gente vai. Eu não vou deixar de ir, por causa que você fez as suas merdas. Oxe, não, peraí. Você falou que eu não ia para Dubai. Não tô te entendendo. Não tô te entendendo. Então não vamos. Agora a gente vai. Não, vou guardar esses passaportes. Eu tô falando para você que a gente vai. Vamos guardar as coisas aqui. Vamos, vamos. Partiu. Deixa eu ligar na recepção aqui. Você não vai fazer graça com minha casa. Ligar na recepção. Eu vou falar para você que a gente vai. A gente vai. A gente vai. Mas você sabe que você errou. Mas a gente vai. Eu não vou deixar de ir para Dubai e fazer meus passeios. A gente vai. Alô, recepção? Você pode finalizar o check-in do meu quarto, por favor? A gente tá indo embora mais cedo. Eu tô falando para você que a gente vai para Dubai. Adiota. Eu tô falando para você que a gente vai. Pessoal, que isso não vai ficar assim, mas a gente vai. Mas você falou que a gente não ia. Eu não tô falando que a gente vai. Porque a ideia é minha. Eu que mando. Então a gente vai para Dubai. A gente vai.